3 de maio foi a data marcada para a comissão mista da BR-364, Sabatinar, o diretor do DENIT, Rondônia e Acre, Sérgio Mamânia. Os deputados, eles querem se interar das ações que estão sendo desenvolvidas na 364, o que está previsto e o que está se fazendo na 364. Tanto na 364 como nas outras rodovias federais, como 429 e 425. Essas informações serão prestadas pelo DENIT, por escrito, do que está se fazendo, o que se pretende fazer na 364. Já temos alguma coisa concreta que nós vamos informar o mais rápido possível. Tem outras que nós vamos ter que fazer um levantamento, porque existe uma preocupação e acredito que é pertinente, porque se estão se preocupando muito da situação que se encontra na BR-364. Nós temos algumas ações, sim, para mantê-la trafegável. Deputado Dr. Leites, o senhor que faz integrante também da comissão mista, o que ficou acordado após essa reunião com o diretor do DENIT? Na verdade, nós queríamos saber, eram informações realmente do que temos de concreto para a nossa BR-364, devido a que foi apelidada agora como a Rodovia da Morte, devido a vários acidentes que nós temos. E o que nos foi informado é que nós já temos licitado um trecho, que é ali próximo de Ouro Preto, e vão ser três etapas, são três licitações que vão ser realizadas, que vai ser de Ouro Preto até aproximadamente Pimenta Bueno. Aí não temos ainda informações sobre Vilhena, a região de Pimenta Bueno até Vilhena, e também solicitamos a informação sobre Porto Velho até a divisa com o Acre, no qual já está se finalizando um projeto para ser novamente licitado. Ou seja, de concreto, até o momento, só temos uma região que vai ser iniciada agora, mas o DENIT já está realizando aí um paliativo de tapa-buracos, pelo menos com um cascalho desses buracos mais fundos, na nossa região, que é daqui de Porto Velho até o entroncamento de Guajaramirim. Temos já o projeto das duas pontes, do Araras e do Ribeirão, só que falta o recurso financeiro, então vamos correr atrás aí com a bancada federal. A ponte binacional nos foi informada que já tem um recurso de emenda federal no orçamento para que possa ser iniciada a obra dessa ponte. O DENIT construiu vários portos e um deles é o de Guajaramirim, e provavelmente seja licitado ainda esse ano, também para iniciar as obras no próximo ano.